Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim, estava se arrumando para vir tomar banho agora que eu parei de trabalhar, que eu trabalho todo dia até as 10, agora que eu entrei para dentro para tomar banho, me lembrei que eu queria mostrar para vocês antes que eu abro aqui, o qual o sabonete que eu estou usando para parar a queda de cabelo, porque o meu cabelo estava caindo muito, e eu vi num canal de YouTube uma moça explicando sobre queda de cabelo, e nos comentários, lá eu fui ler o comentário, algum resultado de alguém, aí um homem comentou lá, eu sou cabeleireiro, minha mulher é cabeleireira, e ela me mandou eu lavar meu cabelo com sabonete de arroeira, e foi o que parou de cair meu cabelo, e até as carecas que ele tinha, e ele contou lá, mandou ver no Facebook dele as fotos dele do tempo que ele era careca, e depois que ele estava ficando careca, depois que ele começou a usar o sabonete de arroeira, ele mandou, não, o sabonete de arroeira, ele mandou as pessoas ir ver lá as fotos dele, como que estava no momento. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o sabonete de arroeira que eu comecei a usar, e está dando resultado mesmo, porque meu cabelo já está começando a crescer, aquela oleosidade que tinha no couro do cabelo, já também já está sumindo tudo, e aí para a pele também para o rosto, é uma beleza, para secar a espinha, minhas espinhas estão sumindo todas, e aquela oleosidade que eu tinha aqui nesses cantinhos, e atrás da orelha também, uma beleza, eu recomendo muito mesmo, porque é bom. Só que quando vocês forem comprar, não vai comprar aqueles que aquelas pessoas que tem, que vende perfumarias, essas coisas assim, vende muito caro, porque eu comprei esse daqui, vou mostrar para vocês que já está o restinho, esse daqui, ó, paguei R$17,00 um sabonetinho, só porque ele é redondinho, bem bonitinho, e bem embaladinho, R$17,00 não valeu nada, não deu resultado mesmo. Mas esse daqui, ó, para vocês verem, está dando para ver até o preço aqui, ó, R$2,99,00, eu estou usando faz uns 4 meses que eu estou usando esse aqui, precisa de ver que beleza, e para essas alergias também que dá assim nas partes mais abafadas do corpo da gente, como aqui, é assim, tipo, aqui na gente, embaixo das axilas, essas alergias que dá também, ó, beleza, de boa oleosidade da pele, e a pele da gente fica assim, depois que a gente lava, que parecendo pele de bebê, bem maciozinho, mas esse daqui, mais baratinho, aquele caro ali, não resolve nada. Então, se vocês quiserem usar, vocês comprem esse daqui na casa de produtos naturais, tem bem baratinho, é R$2,99,00, eu achei dado, porque o outro paguei R$17,00, não fez diferença nenhuma, foi a mesma coisa de lavar com sabonete normal. Agora, esse aqui está dando resultado de verdade, tanto pela queda de cabelo, que parou, que eu ia pentear o cabelo, saía aquele tanto de cabelo no pente, agora parou, sai bem pouquinho, e a oleosidade do cor da cabeça também, que sarou, e da pele também, ficou uma beleza. Até aquilo, assim, quando a gente passava a mão, assim, na parte da tarde, estava oleoso, agora não. A gente lava com ele, fica a pele, parecendo pele de neném, eu falo para o meu marido, fica bem gostoso mesmo, é uma beleza. Se vocês quiserem usar, comprem aí, vocês vão gostar. Sabonete de arroeira, é na casa de ervas naturais, é uma beleza mesmo. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, até a próxima. Beijo a todos, tchau, eu amo todos vocês, beijão no coração de todos. Tchau. Tchau.